Saiu agora! Ronaldo decide por atacante argentino para 2024. Fala torcedor do Cruzeiro! Se inscreva no canal agora para não perder nada do que acontece no cabuloso com exclusividade. Depois do segundo tropeço consecutivo no Campeonato Brasileiro, o Cruzeiro terá duas semanas para trabalhar pensando no Cuiabá, dia 14, fora de casa. Um jogo em que o time terá ao menos um reforço, mas contará com dois desfalques. As ausências certas para a partida são Bruno Rodrigues, Fernando Henrique e Matheus Jussa por suspensão. O atacante e Jussa levaram o terceiro cartão amarelo, enquanto Fernando levou vermelho e direito após entrada dura no meio campo. Também no setor central do campo, haverá o retorno de Matheus Pereira. O jogador, principal contratação do Cruzeiro na temporada, treinou com o elenco por dois dias na semana passada e tinha possibilidade de voltar contra o América Mineiro, o que não ocorreu. Será a opção ao menos para alguns minutos na partida do dia 14. Para não perder as últimas notícias do Botafogo em primeira mão, é muito importante que você deixe seu like nesse vídeo para o YouTube continuar divulgando essas informações para você. Obrigado! Continuando! Aos 23 anos e se destacando no Philadelphia Union, da Major League Soccer, Julián Carranza tem chamado a atenção do cenário do futebol brasileiro. O atacante argentino acumula uma impressionante estatística de 74 jogos, 31 gols e 18 assistências pelo Philadelphia Union, de acordo com dados do Transformar. Carranza iniciou sua carreira no Banfield, na Argentina, e passou pelo Inter Miami antes de se juntar ao Philadelphia Union. Recentemente, o nome do atacante argentino começou a circular nos bastidores do Cruzeiro, conforme relatado por fontes internas do clube. Há informações sugerindo que o jogador recebeu recomendação para se juntar ao time mineiro. O Cruzeiro, sob o comando de Zé Ricardo, está considerando a possibilidade de contratar Carranza. Vale a pena ressaltar que o valor de mercado do atleta é de 6 milhões de euros, 31 milhões de reais. A possível chegada de um talentoso atacante como Carranza poderia fortalecer ainda mais o elenco do clube mineiro. E aí, torcedor! O que acha do interesse da raposa em Joalian Carranza? Deixe sua opinião nos comentários! Se inscreva no canal, pois a qualquer momento te atualizo com mais novidades sobre o Cruzeiro.